Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui dos piores e mais difíceis mapas de cada joguinho de Dark Souls ali, como a gente tem feito, né? Essa série é baseada nos vídeos de um canal chamado Amber, né? Que ele faz a versão dele de cada Souls. Aqui eu faço a minha, com a minha opinião, é claro. E a gente vai mencionar ali e falar quais são os mapas, pra mim, pelo menos, mais difíceis de cada joguinho de Souls, né? Cada área é mais complicada aí. Eu vou considerar não só trechos, né? Eu vou considerar o mapa como um todo ali, né? A área como um todo. Porque eu já trouxe um vídeo falando das partes, né? São trechos mais difíceis, mas não, consequentemente, quer dizer que o mapa em si seja o mais difícil de todos, né? Apenas é um trecho daquele mapa. Enfim, antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar no primeiro link na descrição pra você poder participar pra ganhar um Playstation 5 ou o valor dele, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Começando aqui com o Demon's Souls, nós temos o Valley of Defilements, que é a área ali, né? A Arkstone do Pântano. Vou considerar essa área como um todo. Acho que eu posso, mas sei lá. Se você pegar as partes isoladas também, é bem difícil. A primeira parte, né? É uma exploração bem vertical ali. E é bem fácil de se perder. É uma área bem confusa, né? Com bastante inimigo que te dá até uns ataques surpresas ali. Você pode cair. A segunda parte, que é um pântano, que é facílimo de você se perder ali. É muito inimigo. Tem muito inimigo forte. É um caminho chato de andar quando você falece. Tem parte ali perto do boss final dessa área que você se perde ainda, né? Que é a terceira parte, no caso, da Arkstone. Então, assim... É um mapa bem complicado. Se você pegar de todos os desmonçosos, eu acho que é o que mais dá estresse, mais dá trabalho. Embora tenha trechos dos outros que são bem estressantes. Como ali a prisão, por exemplo, que a gente tem. Mas eu acho que, num geral, aqui, este mapa é o pior. Ele consegue ser o pior de todos aí. Em questão de exploração, ele é ruim. Em questão de dificuldade, ele é um pouquinho difícil, sim. Em questão de inimigos, tem bastante inimigo ali que pode ser difícil. Você se perde muito fácil, então eu acho que ele é difícil. Em geral, é ruimzinho. É o pior de Demon's Souls. Bem, Dark Souls, a gente tem o cansado, que eu já cansei de tanto falar que esse mapa é ruim. Blythal, né? Mas, assim, né? Hoje em dia, eu não acho mais Blythal o problema que ele era. Hoje em dia, a gente tem o Dark Souls Remaster, né? Se você comprar agora o Dark Souls, você só pode comprar o Remaster. A não ser que você jogue a versão do 360, do Playstation. Mas, hoje em dia, né? O Blythal não sofre do principal problema dele, que era uma coisa que atrapalhava muito, que era o lag. Ou seja, Blythal é relativamente tranquilo de explorar. Porque, assim, descer dele não é tão difícil. Só você seguir a luzinha das escadas ali, o foguinho que tem das escadas. Tu vai descer relativamente rápido. E depois é só um pântano, tem uma bonfire e você vai reto pro bórdio daquela área. É uma área bem simples, assim. Se você for ver, é uma versão mais reduzida da área do pântano de Demon's Souls. Então, hoje em dia, eu não considero, talvez, Blythal um mapa mais difícil. Pelo menos nesse vídeo, eu não quero considerar. Eu vou considerar um que me pega mais. Tomb of Giants. Este mapa, não importa quantas vezes eu passe por ele, eu ainda passo por ele com certo medo. Porque você não consegue enxergar mesmo com luz, né? Usando algum método de iluminar. Você não consegue enxergar muito bem. O caminho até ele, né? Que é aquele cheio de armadilhas e já é complicado, né? Ter as caveirinhas. E você chega em Tomb of Giants, né? Que é antes de Nito. Depois de Nito. E que fica tudo escuro. E, cara, por mais que eu já tenha passado centenas de vezes por esse mapa. Eu nunca consegui decorar ele 100%. Eu sempre ainda ando com muita cautela. Porque não é um mapa que você tem como correr. Porque você não tá enxergando nada do que tá acontecendo. Então, você eventualmente pode cair. Então, é um mapa muito complicado. A visão debilitada dele atrapalha em tudo. É um mapa que você anda com muito medo. Porque você não consegue, assim... Por exemplo, você tá num mapa normal. Você consegue, geralmente, ver o inimigo ali à distância. Você se prepara. Você fala, ó. Vou tentar tirar uma flechinha aqui pra atrair ele. Aqui não. Aqui você tá andando. Você vê um cachorro de osso gigante. Na sua frente, tipo... Um palmo na sua frente. Porque você não tava enxergando antes. Então, é um mapa bem complicado. É um mapa que é tenso explorar. Fico tenso até hoje explorando Tomb of Giants. Então, acho que ele merece, vai. Vou colocar ele aqui. Dark Souls 2, nós temos ali The Gult. Que é uma área bem chata. Dark Souls 2 é composto por muitas arinhas difíceis, assim, né? Mas, considerando, num geral, né? Meio que o início e o fim do mapa. Shrine of Amarna. Shrine of Amarna, né? A gente não tem como sair do clichê. Ele realmente, pra mim, é um mapa bem difícil, né? Você tem outras áreas que tem trechos difíceis. Tipo a da DLC, né? Que tem aqueles cavalos. O Frigid of Old Skirts. Mas, Shrine of Amarna, mantém a consistência. Ele é chato do início ao fim do mapa. A primeira parte é chata. Muitos magos atirando em você. A segunda parte é mais chata ainda, porque você ainda tem a aguinha que você pode cair. E os inimigos estão numa posição que é muito insuportável. É difícil sair correndo. Você não consegue, com facilidade, sair correndo ali sem você tomar muito dano. Nem na primeira, nem na segunda parte, né? Então, assim, o mapa como um todo, ele mantém uma consistência de ser insuportável. É isso. De ser muito difícil. Os inimigos são muito bem posicionados nesse mapa. E possuem uma quantidade muito grande, que deixa ele muito difícil. Então, tanto a primeira, quanto a segunda parte, depois da caverninha, Shrine of Amarna, mantém uma constância de dificuldade, assim, que ele merece estar aqui, né? E pra mim, é um pior mapa, assim, no contexto geral de Dark Souls Duny. Não tem como tirar essa desgrama desse mapa aqui. Dark Souls 3 não tem áreas que eu considere muito difíceis, ou que chamem tanta atenção. Mas, se fosse pra pegar uma que eu particularmente não gosto, e acho que talvez tenha maior dificuldade, seria a Irithyll Dungeon, né? As prisões lá de Irithyll, que é uma área, assim, que é fácil de se perder, né? Ela é bem parecida com a de Demon's Souls. É fácil de se perder nessa área. E é difícil você sair correndo, porque você vai se perder. Muito dificilmente você vai achar o caminho tão fácil nessa área. Sem contar com aquelas bruxas, né? Que ficam depretando seu HP até o final ali. O que é bem complicado. Então, é um mapa ruim de explorar. É um mapa que tem inimigos que ficam tirando muito seu HP. Então, é meio difícil você sair correndo, geralmente. Você, às vezes, quer derrotar os inimigos e com mais cautela. E, qualquer deslize, assim, você pode falecer fácil, né? Então, acho que é o pior mapinha aí de Dark Souls 3. Sekiro. Como eu já comentei, Sekiro, ele não tem muitas áreas, em geral, que são muito difíceis. Eu acho que o jogo, como um todo, tem uma dificuldade já equilibrada. É tudo muito difícil. Mas, um mapa que sempre eu achei mais dificinho que os outros, assim, se você considerar o mapa inteiro. É Hirata State. Hirata State é um dos primeiros mapas ali que você pode acessar do começo do jogo. E, ele já é bem, assim, cheio de miniboss difícil. Você tem um miniboss que usa a lança ali logo no começo. Que tem muito inimigo próximo dele. Então, às vezes, você precisa traçar uma estratégia ali pra eliminar. Você tem um contato ali com aquele inimigo roxo. Que é bem difícil também. Você tem um posicionamento muito bom de alguns inimigos. E você tem ali o Jozo. É Jozo o nome dele? O gordão lá. Que é um miniboss que eu acho bem difícil, né? É um chefe que, dependendo de como você se aproxima dele, vai vir muitos inimigos pra cima. Então, no geral, assim, do início ao fim. Sem contar o boss final dessa área aqui. Que é, né? Simplesmente difícil demais. Mas, eu acho que o mapa que mantém a consistência do início ao fim de dificuldade bem elevada é Hirata State. Eu acho o Hirata State um mapa dificilinho aí. Claro que a gente tem outras menções, como a China ali quando você volta pro castelo. Que também tem muito inimigo difícil. Mas, talvez, pra esse mapa ser bem inicial, eu acho que a dificuldade dele pesa bastante. Então, eu acho que merece estar aqui. Bem, a gente tem aqui... Eu vou dar uma leve traparciation, tá? Por quê? É o salão de pesquisas de Bloodborne. A DLC pode ser considerada a DLC como um todo, tá? Mas, que é o salão de pesquisa e a Vila dos Pescadores. São dois mapas diferentes, né? São. Mas, assim, um logo direto do outro. Se juntar os dois é um... Assim, é um mapa mais difícil pra mim ali de Bloodborne, tá? O salão de pesquisas ali na Rusty Hall, ele é meio difícil porque é um mapa confuso. É um mapa muito confuso. Eu me perco toda vez pra chegar até Lady Maria. É um mapa que tem muito inimigo. Muito inimigo chato. Então, assim, é um mapa que você não consegue. Você vai ficar... Começa a explorar, tentar descobrir as coisas. Aí, você começa a falecer nele. E não é um mapa que você consegue, com facilidade, sair correndo até onde você tava. Porque os inimigos conseguem te alcançar ou te acertar com uma certa facilidade. É um mapa muito difícil de correr, tá? E Fishing Hamlet porque tem inimigos muito fortes aqui. Mas eu acho que o Fishing Hamlet, se você tirar os tubarões ali pra pegar a Rakuyo, eu acho que o Rusty Hall é a área mais difícil, assim, do Bloodborne atualmente pra mim aí. É que eu passo mais sufoco, pelo menos, tá? Por último, né? Eu falei aqui que eu pensei, na verdade, em colocar os esgotos de Eldering. Porque é bem complicado. Tem uns bichinhos que aparecem toda hora. Né? Tem... É fácil de se perder nesse mapa. Tem aquela descida até os três dedos lá, que é bem difícil. Mas, um mapa que eu acho que mantém a consistência de dificuldade do início ao fim. E uma variação de dificuldades legais é a Hally Tree, né? Que é pra gente enfrentar a Malenia. Por quê? A gente começa essa área simplesmente pulando de galho em galho ali, descendo aqueles negócios que é bem complicado. Qualquer exercício pode cair. Aí depois a gente vai pra uma área, que já é mais dentro da Hally Tree, que tem muito inimigo forte. Tem muito soldado forte. Tem árvores gigantes, né? Aquelas árvores que causam muito dano. E... É mais de uma. Tem muitos inimigos bem posicionados. Então, os inimigos dessa área são bem fortinhos. Então, se você considerar um mapa no geral, eu acho que a gente pode considerar a Hally Tree mais difícil que os esgotos, tá? Mas sei lá. Eu consideraria, talvez, pra mim, um empate técnico até entre esses dois aí. Mas vai. Hally Tree é bem dificinho assim, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra vocês, né? Porque eu sei que isso aqui muda muito de jogador pra jogador. Quais mapas foram mais difíceis pra você? Então é isso. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.